e olha aqui a turma da casa do leão aparecendo mais uma vez na telinha do seu celular na telona da sua tv olha aqui o varal das gaças as gaças aqui tá tudo cheia pede pano acho que hoje tá trabalhando pede pano hoje resolveu encher forma olha aqui a forma do tu iu iu pede pano é show por aqui é onde pede pano enche as gaças pede pano vai já dar uma explicação aí e aí meu amigo pede pano escreva aí pessoal casa do leão 312 tranquilo meu amigo pede pano suave na nave né suave na nave tem essa também agora para o meu sorriso disser assim pede pano você trocou aí esse pano pede pano trocou o pano pede pano pera uma xícara de café foi tá bom o café infelizmente o mr manel e o globo aqui né o globo é já tomou já tomou levantei a 6 horas da manhã aqui ó cada vez pede pano vai lá em cima pega uma xícara de café ó aqui ó mr manel e globo aqui ó tá vendo ai nessa nem café eu tomo então é carimba no like se inscreve no canal compartilha o vídeo faz o que tu quiser só não dá deslike então vai fazer o que pede pano e aí meu amigo mr manel tão caladinho aí não vai falar com nossos amigos não mr manel tá tirando o estresse aí? você já me viu com nada de estresse? tem nada meu amigo tá aí aqui espetacular né seu estresse é uma maravilha meu amigo mr manel um abraço para todos inscritos e para quem não é inscrito do canal tá bem né e é isso aí mr manel valeu e tamo junto tô tirando estresse tô fantástico né né isso pede pano tá ali vai desmontar ali nosso querido cisne e veio ali a nossa enchimento ali de forma ali né sempre tá mostrando isso no canal passando o ensinamento para as pessoas como encher uma peça de cimento né isso porque não se mistura é enchimento de peças com gesso peças que gira rolando o peças que é enchimento de cimento fica muito atento porque as diferenças são grandes são grandes a forma pode ser a mesma mas o processo de enchimento é totalmente diferente é isso aí me chamando só quando você abrir uma forma feita de cimento você não tem aquela decepção né verdade então fica atento com isso o Carlos Leão tá esperto com isso aí mostrando a galera como encher uma peça em cimento valeu valeu Mr. Amarelo Mr. Amarelo Mr. Amarelo não enrolar não bora pé de pano o professor aqui é o Mr. pé de pano cadê ele vem cá Mr. pé de pano aqui ó pé de pano eu não sei não cadê o martelo de borracha é facão é faca é martelo de borracha o que tu quer esse pé de pano chegue pra cá chegue dá uma explicação aqui como o Mr. Amarelo dá a pano ali dá uma explicação aí é uma explicação muito importante porque é muito cingão não é deixa eu passar pelo lado de cá pé de pano vai pro lado de lá é isso aí pé de pano vai fazer o que agora aí que explicação é essa que você vai dar aí 40 minutos que essa peça foi cheia mais ou menos né meia hora por aí eu não sei certo já foi batida uma vez só eu acho ou duas eu também não me lembro que eu tinha tomado um café aí o café quando tem cafeína olha aí pessoal aqui pessoal é a forma de um flamingo de cinquenta e cinco centímetros de altura certo cheia somente em um cimento e areia somente isso em água certo não é misturado com gesso porque o cimento e gesso pra mim não é só pra colocar no sol e chuva é gastar material e iludir o cliente né tá certo porque tem um vendedor aí que na hora da venda fala que a peça é boa isso e aquilo e dois dias depois já era então aqui não emenda não 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 emenda não Pedro é aqui ó um pauzinho que é um cabo de vassoura eu acho certo um cabo de uma martelo de borracha em meio e meia hora você vem aqui ó dá uma socadinha que é muito importante pra essas águas aqui sair ó que é pra a bolha a bolha não rapaz como é que é o nome disso aqui a coxa do flamingo encher né você vai socando é isso aí Pedro Pan e com um martelo de borracha sempre nas águas ó vai batendo ó já desceu tá vendo ó tava cheio aqui ó e vai batendo isso aqui é muito importante conforme for a massa for endurecendo você vai fazendo esse processo né Pedro Pan obviamente vai socando que é pra encher é as coxas e também compactar mais o ferro da canela pra não ficar quando tirar ficar aquele ferro assim ó subindo e descendo certo Pedro Pan vai socando e batendo assim ó tá vendo aqui ó arruma de água olha aí Pedro Pan deixa eu ver essa outra aqui essa água saindo é sinal que a massa tá descendo é isso quando não sai por aqui vai sair por outro por aqui ó é querendo não é um suspiro né tá saindo ali Pedro Pan tá vendo quando tá saindo massa assim já já tá no ponto quando você fizer isso aqui e sair massa é porque tá ficando top de verdade né é Pedro Pan é show essa batidinha aí Pedro Pan a massa vai sentando as coxinhas da garcinha vai sair bem direitinho não é isso meu amigo e vai amenizando amenizando é assim que fala né é Pedro Pan a quantidade de bolha que vai sair na peça a peça ela não vai sair lisinha não sem bolha nenhuma não ela vai sair com bolha mas esse processo aqui ameniza né com certeza Pedro Pan cinco minutos de vídeo cinco minutos de vídeo Pedro Pan vamos para aqui Pedro Pan tá ficando show Mr. Manuel é é mas aí tem um porém tem um porém é olha Pedro Pan tem um porém Pedro Pan mostra aí a cara do Pedro Pan e aí Pedro Pan olha a cara do pai fala aí Mr. Manuel Pedro Pan está certíssimo olha aí isso então não adianta se misturar gesso com cimento isso é ilusão porque o cimento ele leva 24 horas para enxugar leva 27 dias para fazer a cura para quem não sabe né isso então ele precisa desse tempo para endurecer o gesso faz que o cimento endureça rápido e ele perde toda a consistência da resistência que o cimento tem o gesso mata porque endurece na hora ali ó e fica fraco então esquece isso aí isso aí você faz depois tu tem problema beleza né isso no canal a gente vai mostrar como você pode encher a sua forma sem ser desse jeito aqui de outra maneira para você que está iniciando encher mais rápido a sua peça de cimento né isso uma forma que seja biopartida duas bandas ou começa aqui de 5 pedaços vamos explicar de outra maneira como você encher para ficar mais fácil porque aqui se chama maneira industrial de a gente encher né certo então a gente não vai encher uma forma dessa de outra maneira porque a gente vai ter problema mas quem trabalha com 5 ou 6 formas pode encher de outro jeito para não ficar desse estilo aqui aqui porque nós enchemos aqui é 60, 100, 50 formas de uma lapada então não vamos encher tudo assim desse jeito então pé de pano que está explicando está certíssimo né isso essas vazão de ar aqui de acordo com o que ele é baixando daqui a mais uns 40 minutos ele vem bate de novo até o cimento compactar parar de estourar essa água né e aí você não mexe mais em nada para não folgar mais o ferro certo meu amigo e aí a peça só para outro dia abrir e não esqueça com acabamento né depois né com certeza fique atento valeu valeu meu amigo Mr. Manel e aí pé de pano toma conta aí que está aí fabricando direto né com certeza você sabe abrir essa forma pé de pano rapaz a gente pega né cadê a faquinha cadê a faquinha não está na sua mão não meu amigo não aqui está o pé de pano já perdeu a faca não sei não poxa ele está atrás de tu aí atrás de mim meu amigo pé de pano um dele deixou a faca bora aí pé de pano pé de pano vai abrir a forma do cisne já tirou os parafusos já pé de pano hum parafusos eu tirei na mão no burro foi bati récord no mundial em menos de 15 segundos tirei mil parafusos vai sonhando mas ninguém ganhou de mim ninguém tem dinheiro conta a história pé de pano rapaz isso é uma forma de qualidade hum Deus do céu tchau 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 pede pano terminou agora aqui ó só daí debaixo só a parte de baixo só a parte de baixo segredo aí ó olha o segredo da forma aí ó aqui você só encontra esse segredo aonde joga? na casa do leão meu amigo pé de pano com quem? com mister manel e companhia mister manel não emenda não mister manel fala mesmo né mister manel não emenda não cisnezinho aqui agora é só secar e dar acabamento não é isso aí meu amigo pé de pano? é isso aí a massa aqui acho que levou cadê aí? a massa aí tá boa toda viu meu amigo ó três baldes desse aqui ó de cadê? quinze litros três baldes desse aqui um balde de cimento e por aqui o outro ó é essa massa bem forte né? tá forte que nem pé de pano é isso aí pé de pano que pesado que pesado oxe mas só que eu consigo pegar ele sozinho consegue mesmo pé de pano agora é só esperar secar para eu dar acabamento e aí meu? aqui provavelmente daqui uns dois dias de sol ele vai tá todo seco os próximos procedimentos são retífica que ela tá por ali com a aquela pirulitozinho né? isso retífica depois vai pra mesa de cirurgia pro nosso amigo Globo fazer o processo de tampa buraco igual da prefeitura mas só que a prefeitura não tampa igual da tampa e depois vai pra mesa do nosso querido Mr. Manel né? que ele vai dar vídeo a peça ele vai pintar vai deixar a peça mais linda do que pé de pano tá certo? então se inscreve no canal carimba no like compartilhe o vídeo pra esse vídeo chegar aí a bilhões de pessoas né? colabora aí com a gente porque praticamente cem por cento de quem tá assistindo os vídeos não é inscrito então não custa nada tu apertar nesse nomezinho inscreve-se apertar o sininho e depois apertar em todos pra notificação chegar até a você isso não vai cair em seu dedo agora se você não fizer isso infelizmente vai cair em seu dedo então meu amigo colabora né? tá certo Eduardo você disse você falou uma verdade muito grande muitas pessoas que estão assistindo aí os vídeos da casa do leão não são inscritos então pessoal vamos se inscrever aí na casa do leão meu amigo me chama Nel tá ligando o nome compartilha vai aparecer as suas redes sociais whatsapp messin facebook twitter instagram seja lá qual for compartilha pro gato capô papai e tamo junto né tamo junto pedi pano eu sei que ele quer falar porque esse aqui não fala não meu amigo esse aqui é um um pen drive vou botar um pen drive aqui ó meu amigo Mr. Manoel segredo da forma desse cisne aí depois de pedi pano tirou os acrílicos aí saiu bem facilzinho meu amigo esse salão é bonito né isso mas esqueceu de alertar aqui mostra aqui ó mostra aqui ó mostra aqui ó segredos mostra aqui a peça tá vendo aqui a parte de baixo que fica perfeita né bem limpinha né bem limpinha a parte de baixo é só tirar aqui ó a emenda aqui ó olha o cimento aqui ó tá vendo tá doido meu amigo não é isso tá forte beleza né a peça agora vamos lembrar aqui ó vamos mostrar aqui pra galera aqui o seguinte a gente vai ficar aqui mostra aqui embaixo dá pra chegar aqui embaixo dá meu amigo olha aqui ó mais um pedaço da forma aí mais um aqui ó tá todo cheio tá vendo não é aquela peça que tá faltando buraco aqui tem os buracos normal de bolha aqui a parte fica de cabeça pra baixo isso aqui fica superior né fica pra cima né certo então a forma não enche nas partes que ela fica ó que a forma senta pra baixo o cimento fica perfeito ó fica sem bolha né meu amigo sem bolha como eu mostrei aqui as costas mas na parte que eu pra cima ó por isso que tem que bater e pra rochar muita gente enche uma forma e esquece ela isso aqui vai ficar cheio de buraco fica a parte que nem enche então muita gente tem problema com isso e lembrar essa forma quando a gente tá enchendo ela que já mostrei ela enchendo ela tem uns furos aqui embaixo na forma que dá vazão de água pra sair pra justamente pro cimento compactar encher verdade meu amigo se você não fizer isso você nunca vai encher uma forma dessa perfeita é isso aí tá bem explicado aí Jonas assim meu amigo com certeza então você vê que aqui no bico ele tá todo cheinho ó tem bolha buraquinho tem mas ele tá todo cheinho ó tudo redondinho ó se não tivesse os buracos na forma pra tá a saída de ar isso aqui gente tava faltava uma baixa aqui ó faltando um pedaço da peça é porque o cimento não enche é verdade então fica atento com isso aí vocês estão enchendo forma a carro de rio não tá alertando né e o bico aqui ó bem feitinho porque a gente recebe muitas mensagens pelo whatsapp de pessoas que estão tentando encher as formas e tá ficando totalmente não enche o pato não enche bico não enche coxa é verdade então preste atenção aí né pra você não errar na hora de você encher a sua forma muito importante isso é verdade você vai aprender isso com o tempo e tempo é dinheiro se você tem a oportunidade de saber como evitar esse problema a carro de rio não tá explicando pra você não perder tanto tempo né é verdade já ir direto no assunto encher e não ter problema porque tem muita gente que vem da forma e não dá uma explicação né meu amigo correto preste atenção encher forma de cimento não é como encher uma forma de jeito já aberto isso né então fica atento se inscreve casa do leão transidoso deixe seus comentários que é muito importante para o canal né com certeza ativa o sininho para a notificação chegar até você compartilhe esse vídeo com seus amigos mas compartilha mesmo porque tem muita gente precisando um pouquinho de dica dessa daí para tirar essa dor de cabeça dele né é verdade então você que chegou o vídeo até você passa esse vídeo aí para essa pessoa que está precisando e tamo junto valeu 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 se você caiu de paraquero nesse vídeo e se esse vídeo não é importante para você compartilha quer ver seu amigo seu vizinho seu pai sua mãe precisa de um conteúdo exemplar desse e tamo junto valeu valeu um abraço para todos os artesões do Brasil e do mundo meu amigo tamo junto pessoal tchau tchau